E aí pessoal, tudo bem com você? E lá pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Pablo, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo ao meu canal. Espero que você inscreva-se no meu canal. Estou sempre postando vários vídeos aqui. Eu posto teste FPS, aula de hardware, aula de Karate também. Opa! Gameplay! Aula de Karate, gameplay, eu faço muita coisa. Opa! Eu faço muito vídeo aqui no canal relacionado a essas coisas, beleza? E no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre a RX 550 de 4GB. A versão que eu tenho, né? Ela é uma Safira da AMD, né? E é uma plaquinha razoável, né? Vamos dizer assim, ela roda todo. Até hoje não teve jogo aí que eu não consegui rodar com ela em meu i3, né? Meu i3, quarta geração. E resolvi comentar um pouco aqui sobre jogos pesados, esse tipo de coisa assim, um pouco com ela. Jogos intermediários, vamos dizer assim, sem ser esses jogos super pesados que tem por aí. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Roda no alto, roda no ultra, 1080p. Agora, jogos pesados, tipo PUBG, The Witcher 3, Fortnite. Eu parece não ser, mas é um jogo muito pesado porque trabalha com renderização em tempo real, né? Então essa é a criação de cenário em tempo real e isso é uma coisa muito pesada para o computador. E meu PC roda muito bem o Fortnite, roda muito bem. E o que mais? GTA V, ele é mais processador, né? E não é uma placa de vídeo. Enfim, é uma placa muito boa, porém, tem uma questão sobre essa placa. É a minha RX 550, eu peguei ela numa gambira, digamos assim. E tem a RX 560, é uma versão aprimorada dela. Essa RX 560, ela tem 900 CUDA-CORES. Essa aqui só tem 512. O problema dela é só os CUDA-CORES, é o que mais pesa para ela. E a 560 já tem mais CUDA-CORES. Essas placas novas, ela tem um preço muito parecido. Agora, usado, essas placas são muito baratas, porque são da AMD e a AMD não tem tanto... Não tem um giro tão bom igual a GTX. A AMD, ela é mais para o público mais específico. Mas elas têm um excelente desempenho, né? Num computador AMD, ela tem até mais desempenho que uma placa da Intel. E... Então, fica a dica, né? Eu falo muito, pessoal, pergunta muito sobre essa placa. Então, o que eu tinha para falar dela hoje é isso. Se você for comprar ela usada, num preço bacana, vale a pena. Vale muito a pena. Você vai rodar qualquer jogo, mano. Se você tiver um i3, quarta geração, um para cima. Então, eu te garanto que vai rodar. O meu roda. Qual o preço que eu recomendo nela? Eu falo assim, 500ais é um preço justo para uma RX 550 usada em boas condições. 500ais é um preço muito legal, porque para 500ais você acha uma GTX 1050 de 2GB. Ela é superior a essa placa, mas ela só tem 2GB de RAM. Então, isso atrapalha, porque eu jogo no médio, está consumindo aí 4GB de RAM. Saca? Nos jogos atuais aí, jogos mais pesados. Então, a RAM faz diferença sim, né? É muito importante a RAM. Ela tem um clock legal essa placa, ela tem 1206MHz. É muito bom. Eu acho que é tipo o mínimo se eu rodar jogos pesados aí, em 1200MHz. Tá, beleza. Eu faço um over ainda, deixar ela em 1250. Mas, eu acho muito legal. Essa placa é muito boa. Eu estou satisfeitinho com ela. Eu quero pegar uma GT... Depois, para dar um upgrade aqui, eu não pegaria uma GTX 1050 de 4GB, TI. Eu receberia um upgrade sim, mas não seria o upgrade que eu estou esperando, saca? Então, para mim, dar um upgrade mesmo, precisaria ser tipo uma GTX 1060 ou então RX 580, saca? Aí sim, ou 480. Aí seria um upgrade legal. Se você tem uma 550, que é dar upgrade para 1050 TI, saca? Eu acho que não vale a pena você desembolsar tanto. Eu acho melhor você juntar e já pegar uma 1060 ou RX 580, que você vai ter um desempenho muito melhor. E ela, para você rodar Fortnite, P ou BG, ela roda no... baixo. E... mas roda tudo, cara. Tudo. Jogos aí da época do Xbox 360 e Playstation 3, ela vai rodar tudo no alto, no Ultra, 1080p, 900p. Relax. Se você joga em 720p, essa placa não vai sofrer para nenhum jogo, praticamente. Todos os jogos em 720p. Ela é muito legal. Ela sofre muito em 1080p. Meu monitor é 1080p, então... Ela sofre. Em alguns jogos, ela sofre em 1080p. Eu tenho que botar 900p para ela ficar mais light. Ou 720p, no caso do P ou BG. P ou BG para ficar boa mesmo é 720p. 720p, ela fica legal. Mas, passa disso, ela fica mais sofrida e... Para não exagerar dela, eu deixo 720p. O restando dos jogos é 900p e 1080p. Então, essa é a placa muito boa. Muito boa. Deixa eu falar... Ela tem 1206MHz de fábrica, a minha versão de overclock, né? 4GB de RAM de DR5. 1700MHz de frequência de memória RAM. 512 CUDA cores. Dois coolers, né? Duas fans. Ela é uma placa bonitinha. Ela é low profile, ela não precisa de alimentação de fonte externa. Ela não precisa de fonte de game. Então, é uma fonte real de 400W. É suficiente para ela. Se você tem um PC fraco, não precisa nem trocar a placa, a sua fonte para rodar ela. Que ela é muito de boa, muito tranquila. Não esquenta muito. Ela tem uma temperatura alta, né? Ela trabalha em 80, 90 graus. Ela fica em 70 graus, só se eu deixar o fan muito alto. Mas o padrão, ela fica assim, 85 graus. É a temperatura dela, padrão. Ela... O que mais eu tenho para falar dela? Hum... Nova. Ela não compensa comprar Nova. Eu não recomendo. Porque você vai pagar Nova em uns 800 reais por aí. 850. Então, por mil reais, você encontra uma GTX 1050 Ti. Então, Nova eu já recomendo você comprar uma 1050 Ti. Se ela é usada, compra ela. Ela é mais barata. A 1050 Ti, ela está aí, tipo, em 700, 800 reais usada. Então, dá uma diferença boa. Vai depender do seu orçamento. Mas, assim, eu com 500 reais na mão, juntava mais uns 200. Eu acho que dava para esperar, mas juntava mais uns 200 reais e pegar a 1050. Mas, enfim. Como eu falei. Se for que estiver barata, estiver num negócio, numa gambira boa. Pega. Ela é muito boa. Você vai rodar tudo aí. Principalmente se você tem um PC de entrada. Ela é muito boa para PC de entrada. E ela é muito legal, cara. Muito legal. Gostei muito dela. E eu vou dar upgrade para uma 1060 no final do ano. Vamos ver se eu consigo, né? Porque eu tenho que dar upgrade nela. Eu tenho que dar upgrade no processador. E não pegar um water cooler, né? Mas, enfim. É isso aí, galera. Se você tem qualquer tipo de dúvida sobre essa placa ou processador ou outras coisas. Eu vou fazer outro vídeo aqui falando sobre o meu i3. Então, se inscreve no canal. Ativa a notificação. Dá um like aí para me ajudar. Porque eu não estou te cobrando nada para ver esse vídeo, beleza? Só o like e a sua inscrição. E é isso aí. Espero ter ajudado muito você. Se você gostou, se inscreva no canal. Dá like. Eu estou com a meta aqui agora de mil inscritos. Eu quero chegar a mil inscritos esse ano. O ano está acabando. Falta cento e pouquinhos inscritos aí para me chegar a mil inscritos, beleza? Conto muito que eu só ajudo. Sua inscrição é muito importante para mim, beleza? Um abraço e até a próxima.